E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World fazendo mais um vídeo do começo do ano pessoal eu tô refazendo alguns vídeos do do FA18C Hornet para melhorar para melhorar a qualidade pessoal eu tava olhando fui olhar no começo do ano qual os vídeos que eu tinha de refazer e os vídeos do FA18 estão desatualizados tem mais de 4 anos ou seja o pessoal do DCS lá tá precisando refazer a aeronave até tava olhando no final do ano agora no nos comentários lá o pessoal disse que agora vão dedicar ao F18 para ver se termina esse ano vamos esperar que sim eu tô fazendo uma sequência de vídeo agora na esfera agora de começo do ano do FA18C Hornet tanto é se não me engano a o vídeo anterior e eu fiz isso com o MISO AGM 154 versão C no modo PP pré planejado agora vou fazer um vídeo rapidinho aqui mais curto no modo TOO alvo de oportunidade essa aqui não é a melhor opção que eu gosto de fazer não que quando você coloca um endpoint de navegação no seu editor de missão em cima do alvo eu não gosto de fazer esse aqui porque isso aqui não é preciso quando o alvo é grande até dá para ser desconsiderar tanto é que para fazer esse aqui com F18 quando você tem de criar um endpoint no seu plano de voo para acertar um alvo tem coordenadas específicas você pegar só no editor e colocar o em ponto em cima aqui zero altitude dele até dá para fazer não é preciso mas dá para quebragar e dá para você treinar aí vou fazer esse vídeo aqui só para demonstrar isso vai ser uma coisa bem simples tanto é que esse vídeo vai ser curtinho rápido pessoal bora lá deixa eu decolar rapidinho aqui tudo ok tudo ok bora lá let's fly vamos voar no modo TOO alvo de oportunidade e os eu tenho um endpoint três e quatro em cima dos alvos vamos ver que que vai dar e deixa eu só subir ali pegar altitude pessoal e o nome barata e o trem de pouso o lepe a luz de navegação e vamos apontar aqui para nossa esquerda tem de subir um pouquinho no menos 27 mil e deixa ele vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui senão o vídeo fica longo já tô ligando o armamento modo AG só trocar essa tela aqui e sai sai entra essa aqui 160 aqui é o endpoint três e quatro e vai estar em cima dos alvos só pegar altitude aqui pessoal vai ser rapidinho e vamos lançar o AGM 154 na é no modo TOO alvo de oportunidade quando você coloca os endpoint de navegação lá no editor viu pessoal nem aqui quando você cria um endpoint não é possível se você cria um endpoint de navegação durante o voo em cima de um alvo específico ó aqui tem um processo aqui mais refinado né J sol T O O só pegar altitude aqui pessoal é lógico estamos no mapa de nevada o mapa mais lindo do DCS pessoal 25 Beleza Beleza 27 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos esperar terminar de alinhar aqui ó 7.20 Se não me engano Aqui ó 7.20 Tá alinhando as duas ao mesmo tempo que eu configurei para alinhar as duas Alinha uma depois a outra só um instantinho opa já alinhou uma AGM 154 versão C vamos fazer lançamento no sistema TOO alvo de oportunidade Lá no editor de missão eu coloquei o waypoint 3 e 4 em cima do alvo O jeito que tá aqui ó Não é preciso mas dá para fazer Bora lá 7 Me dá o meu 7 O vídeo vai ser curtinho pessoal Isso aqui é para aqueles que não quer colocar coordenada né Mas isso aqui é só para alvo grande viu Vai achar que você vai acertar tanque não Eu acho meio difícil viu 7.20 7.20 Aqui no mouse ó Beleza Stand by Stand by Stand by Stand by Beleza Vamos passar para o waypoint 3 Então eu tenho um alvo no waypoint 3 Outro no 4 Pera aí Stand por acro Ambra Tô Tô Ambra Send um говорят Deixa eu ver se o piloto automático me ajuda aqui, peraí Gostei de dar uma pausa? Beleza Waypoint 3 selecionado Aqui ó, só coloca o sensor lá no solo, ó Aí ó, carregou Isso eu vou fazer a mesma coisa com o Waypoint 4 quando eu lançar o armamento Deixa eu só acelerar aqui que eu tô distante pessoal, peraí Deixa eu dar uma acelerada no vídeo aqui pessoal Beleza, beleza, já vamos entrar, deixa eu acelerar aqui Waypoint 3 em range Quer ver como é que lança fácil? Lançando 1 Trocando, Waypoint 3, 4, marcando no solo Lançando 2 Beleza, as crianças já foram Piloto automático, é... Que saiu de desengrenar, mané Bom, enquanto as crianças vai, peraí, deixa eu deixar no piloto automático aqui Pausa, né? F10 Beleza Cadê eles? Cadê eles? Aí eles aqui ó Esses dois pontinhos azul aqui ó Beleza, funciona o seguinte é A princípio Ele vai destruir esse aqui e ficar deformado Esse Waypoint 3 e o Waypoint 4 Vamos ver o que que vai dar Essa aqui tá onde? Está 22 Esse aqui 23 Então esse aqui vai chegar depois Peraí, deixa eu dar uma acelerada aqui de novo pessoal Pertinho Essa é aquele alvo que vai cair lá no fundo Deixa eu pegar a outra Deixa eu acelerar aqui Beleza Deixa eu ver lá Olha lá, essa vai atingir a outra lá no fundo ó Se bem que ela tá lenta né filho Deixa eu ver se dá pra ver ali Dá não Olha lá, a esquerda e aqui a direita Agora sim, ficou do jeito que eu queria Deixa eu ver lá F10 Beleza No Waypoint 4 destruiu tudo E no Waypoint 3 também destruiu Se bem que aqui não parece tão deformado mas destruiu pessoal A ideia é fazer uma maneira mais rápida e simples Esse processo aqui a princípio Existe uma forma de você digitar coordenadas de endpoint com precisão Para fazer isso que eu acabei de fazer aqui viu Mas é possível você fazer Deixa eu ver aqui pessoal Pera, só salvar isso aqui Não é que eu preciso de um pedacinho para fazer um short né É possível você fazer esse aqui também Você vem aqui, coloca o waypoint Zera a altitude dele E coloca em cima do alvo No modo P-O-O Alvo de oportunidade Esse aqui não é preciso mas dá para fazer Você copiou pessoal Naquele esquema Gostou do vídeo Dá o joinha Não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo TCS8 FA28C Hornet Não esquece de assinar o canal não pessoal Tempo de fazer Uma campanha no começo do ano Assinar o canal para o canal Crassê Valeu Fui 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 Vamos ao passo a passo Fui Fui Por favor Fui 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 Obrigado.